Estamos aqui hoje por uma causa nobre. O Chalé de Suisse precisa da sua ajuda. O chalé foi multado em 2.500 reais por um excesso de festas e animação. Você, que já esteve presente aqui com a gente e ajudou uma pequena parcela de contribuição nessa grande festa, ajude. Põe a mão no bolso e ajude o Chalé de Suisse. Se você tem dúvida se você já esteve aqui ou não, nós podemos consultar o Facebook, o Twitter e o Instagram e provar uma linda foto sua em frente a essa parede.